Olá pessoal, hoje estamos aqui com um jogo de um jogo novo, School of Dragon É de um desenho animado que eu gosto muito, que se chama Como Treinar o Seu Dragão Eu acho muito divertido esse jogo, eu já baixei no meu Mas sim, é que o começo é muito divertido, por isso que eu baixei no celular da mamãe agora E gente, aqui tá dizendo o que dá pra gente, ó, aqui tá dizendo o que a gente pode comprar com dinheiro real ou com gemas Olha só, tem isso, 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 alguns são coisas que só dá pra ter por dias Aí é difícil ter Aí, e tem várias coisas legais nesse jogo, dá pra inserir um nome Olha, gente, dá pra ser amigo pelo meu celular e pelo celular da mamãe Pelo celular da mamãe eu vou tentar botar o nome de Bonecos da Lu No meu celular eu botei de Lu Feroz Pronto, gente, continuando, vamos clicar em jogar como convidado Pronto, gente É, aqui ó, dando banho, aí eu acho engraçado porque carregando, eles dizem que carregando não aparece assim E porque estão dando banho aos dragões e tudo mais, eu acho engraçado porque aparece Sou indecisa Acho que é mais esse Gente, eu vou praticamente fazer quase igual no meu O que isso significa? Ah, tá, se fosse menino, não é menino Na verdade, já sei, eu não vou começar igual naquele Igual no Lu Feroz, que na verdade era no meu outro celular Tal, algumas vezes acontece isso de bugar, mas eu acho que a minha personagem já tá boa Ah, é Cor dos olhos Não, não é a cor do cabelo que eu queria mudar Não, não sou ruiva Não, não sou assim 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 Não sou assim, eu sou assim Gente, quando você vai ter uma cor decente aqui pra mim Não tenho cabelo branco Não sei Ai, cheio Perdi meu cabelo, tudo bem E ai eu vou ficar mais ou menos desse jeito aqui Então vamos pros olhos Não, sim Então vou colocar tudo escrito no meu olhos Então vou colocar entre o azul e o verde Tem que escrever o nome do viking Ok Confirmar o nome, o nome viking Sim Este nome não pode ser usado Tente usar outro nome Gente Então já tive a ideia É porque eu já escrevi esse nome uma vez Então já sei, vou clicar Ok Tá carregando, gente Começou o jogo, começou o jogo Aqui ó, já começou a fala do Solucio Ei, você é Luferoso, novo aluno? Venha falar comigo Use os controles de movimento e venha até mim Oi Luluferos, sou Solucio, o chefe de Berg Foi mal pela apresentação curta Mas Berg está sendo atacada Precisamos chegar no céu E impedir que esses invasores capturem os dragões Toque em banguela e selecione o botão de montar Sério, não, gente Eu vou dizer uma coisa, sério Eu não uso o banguela pra tudo É porque, bom, estou sendo treinado Então quando estou sendo treinada Eu vou aqui junto com o Solucio Ah, essa parte é um videozinho Eu não tô jogando Essa parte é um videozinho Pronto, Solucio tá falando de novo Tudo bem, o plano é o seguinte Preciso que você assuma o controle E voe até a Astrid Ela é a viking Logo a nossa frente Não se preocupe com o voo Eu e o banguela estamos aqui com você Banguela já experimente em voar Você só precisa dizer a ele aonde ir Este é o botão de impulso Toque nele para obter um impulso momentâneo Segure ele para correr bem rápido Por mais tempo Seu dragão deve acelerar assim que você o soltar Tá vendo, gente? Essa setinha tá indicando o botão É esse botão verde Este é o botão do freio Hora para participar da luta Estão começando a pressionar o ataque Ah, o Grimmel É do terceiro filme Esse Grimmel Ele é do mal, tá, gente? É por isso que ele falou Bom, vamos cuidar disso Outro videozinho Vai acontecer outro videozinho Porque no início vai ter esses videozinhos Já já vai ser a minha vez Tá bom, gente? Já já vai ser a minha vez De eu jogar Porque, tipo Assim Era a minha vez de derrotar Astrid Então beleza Isso deixa o outro barco para você E e eu Evite as flechas E use o botão de atirar para disparar no barco com as velas vermelhas Soluço Para disparar uma bola de fogo Toque no botão de bola de fogo É possível que demore para o seu dragão se preparar para disparar novamente A vida é mostrada no medidor De vida vermelho Se ele chegar a zero Você será redefinido para uma zona mais segura Para se regenerar Tá vendo, gente? Essa parte onde a gente tá mostrando as vidas do dragão Ou de mim É a vida E esse botãozinho aí que tá escrito 6 É quantos que a gente pode atirar Cada tipo de dragão pode dar um tiro Alguns que conseguem dar 8 tiros Uns conseguem dar 6 Outros conseguem Né? Aí, assim Enquanto mais pequeno, menos Atire o barco com as velas vermelhas Outro videozinho Todo mundo tá tento que pular por causa do meu tiro Sai do barco Sai do barco Pronto, outro videozinho Até que enfim Mostra um videozinho de mim Ah, pronto As vezes ele tá falando Conseguimos esses caçadores Terão que nadar bastante para chegar em casa Soluço Bom trabalho vocês dois Mas ainda não acabou Esses invasores prenderam vários dragões nas armadilhas E acabaram ferindo eles Os gêmeos estão destruindo as armadilhas por aí Nós precisamos libertar os dragões Você terá que encontrar a ferramenta Ok Encontre um machado Pelo menos a setinha me indica Onde ficam as coisas Precisamos salvar aqui dragão Prepare, acorda e toque no botão de machado Tá vendo gente, ó Agora o Soluço Calma, calma Só temos mais um problema a resolver Toque na jaula E tente descobrir a combinação no cadeado Toque na jaula e abra ela Ah, como se fosse Ah, como se fosse É, eu nem sei Eu te disse gente Em cada joguinho que vocês tem Vocês não vão ganhar o mesmo dragão preso na jaula Eu ganhei outro Lulu Feroz Mas nesse Lulu Feroz Eu ganhei esse Perfeito Agora, prontinho Vai ficar tudo bem rapazão Lulu Feroz Você libertou esse dragão poderoso Por isso ele confia mais em você Quero que você crie um laço com o dragão Dê um passo à frente Estenda a mão E toque no dragão Olha gente Só pra dizer uma coisa Eu tô achando que esse dragão é mais poderoso Do que eu tenho no Lulu Feroz Toque no dragão ferido Parabéns Você resgatou um Mandibula chocante Ah, agora a gente pode botar O padrão O visual dele Não vai ser rosa Não vai ser azul Vai ser É, acho que o padrão dele vai ser O visual dele vai ser assim O padrão vai ser mais Ou menos Assim E os detalhes Assim E Esse aqui é de menina Esse símbolo com mais Esse aqui é de menino Esse aqui vai ser um menino O nome dele vai ser Limão Limão Eita Não dá pra botar acento Então Limão Tem certeza que deseja Que esse Seja o nome do seu dragão? Sim Aqui ó Agora vai mostrar um Vídeo De novo Que dá carinho nele Eu tenho um dragão Um dragão Um dragão Macho Que se chama Limãozinho Deixa eu ver Nossa Ele é lindo Adorei Gente Olha O meu É um outro tipo De dragão Que eu tenho No Luferoz Então nunca vai ser o mesmo dragão Que você vai capturar Quer dizer Capturar não Pegar e cuidar Eu falei errado É porque eu falei O Gui meu capturou O Gui meu capturou Tava pensando nisso O Solos tá dizendo Você conseguiu Você nasceu para isso Vejo que Já existe Um Uma ligação Entre você E Limãozinho Bem Mas que belo Primeiro dia De escola Hein Acho que você já provou Estar pronto Para o treinamento De dragão Venha falar comigo Encontre Soluço Desculpa Encontre Soluço Na casa dele Em Berge Não precisa dizer Que ele tá Na casa dele Soluço disse Mas antes De testar Esta Hipótese Percebi Que Tenho Outro Problema Em mãos Preciso Convercer Um banguela De que Não quero Machucá-lo Ou jamais Serei capaz De fazê-lo Voar Outra vez Eu o vi Tentando Comer peixes O que me Deu O que me deu O que deu No soluço Hein Vamos lá Fale com Palha Palha O nome dele É Palha Tá gente Tem que se acostumar Com esses nomes De vikings Tem que se acostumar Com o nome de vikings Pois o nome dele É Palha Palha Mas eu vou Indo Nadando aqui Palha Está aqui E aí Jovem vikings Sou Palha E ensinarei você Como se pescam Os peixinhos Três trutas Dez iscas De uma Eita Desculpa Três Três Truta Dez Isca De um Cajado Do marrom Minhoca Iniciante Solução Seu dragão gosta de peixe Assim como O banguela Os medidores No canto superior De esquerda Da tela Dirão Quanto o dragão Está com fome Ou quando Quer brincar Toque em limãozinho E toque nos talheres E toque no peixe Que quer dar ao dragão Esta é a barra De energia Alimente seu dragão Com os peixes Para mantê-la cheia Se a barra diminui Muito Seu dragão Irá ficar cansado Demais para voar Ou Para que você monte nele Toque em limãozinho Para alimentar Aqui ó Alimentar Sim Ótimo Alimentar limãozinho Aumenta o medidor de energia Junte vários peixes Para alimentar Seu camarada Quando ele ficar triste Você precisa Você precisa Troque nele Toque nele E toque no botão De enguia A Val A Val De tudo De tudo o que passou Seu dragão deve estar precisando De um belo Elo De um belo cochilo Levarei o dragão Ao seu estábulo Para descansar Enquanto você fala Com a Val Olá Olá Sou a Val Dediquei minha vida Para compreender E proteger Estas belas criaturas Ajudarei você Em sua jornada Para adotar E criar um filhote De seu dragão Fale comigo E descobriremos Que dragão Combina com você Encontre Val Canberg Chocadeira Boas vindas A chocadeira De dragões Vejamos qual dragão É melhor para você O que você gosta de comer Eu não escolho Muito O que como Eu provo de tudo Eu como por dois Adoro marshmallows Assados em fogueira Só com as comidas Que eu gosto Qual é a sua parte Do dia favorita Noite, manhã Ou tá Noite, manhã Tarde ou em tarde Tarde Quando eu fico doente Fico todo encostido Quero ficar sozinho Eu adoro Quando alguém Traz sopra pra mim Tento ignorar E esconder a doença Eu me aconchego em casa Gente, nenhuma dessas É a minha opção certa Porque eu sou assim Fico Pulando lá Pulando lá Pulando lá Eu nunca fiquei com tanta energia E quando eu tô doente Então vamos lá Mas eu vou escrever Eu me aconchego Porque eu não fico saindo Eu fico em casa Um estranho Um estranho pede ajudar você Conseguimos acabar Acabar tudo mais rápido Se trabalharmos juntos Se eu achar que posso confiar nele Ajudo sem problemas Eu ajudo se não der muito trabalho Eu me prontifico a ajudar quem precisa Gente, nenhuma dessa é a opção certa que eu tenho Porque eu não ajudaria um estranho Porque eu não ajudaria um estranho Mas tudo bem E eu vou ter que Eu vou botar Se eu achar que posso confiar nele Ajudo sem problemas Vamos lá Se você fosse um dragão De que cor seria seu fogo? Vermelho? Dourado, verde Ou osso Dourado Teste de personalidade Seu melhor parceiro é o Nadir mortal Eles são inteligentes, curiosos e decididos Eles precisam de parceiros que irão explorar o mundo com eles Uh, que bom Valka, é apenas uma sugestão Você pode escolher qualquer dragão Vamos que seu coração mandar Desça as escadas e toque no ovo de dragão de sua escolha Aqui, ó, tá vendo? Mas bom, já que disseram que o meu bom ovo é daquele tipo de dragão Ou vou pegar daquele tipo de dragão? Olá, desculpe Eu posso pegar o seu ovinho Pegue um ovo Você deseja chocar um ovo de Nadir mortal? Sim Outro videozinho Sim, no início vai ter muito videozinho Vamos se acostumar Vou mostrar o ovo chocando Chocou! Olha isso Nadir mortal Eu vou ir pro visual O visual vai ser Já sei, vai ser mais amarelinho Amarelinho, desse jeito aqui O padrão vai ser de Branco Os detalhes vão ser de Assim Acho que ficou bom Ih, ele tá com cara de Eu vou botar ele como uma menininha Eu vou escrever E é difícil pensar Mortalzinha Eu vou botar Mortalzinha Olha isso Feroz Mortalzinha Feroz Olha, tá chocando Tá chocando Tá chocando Nossa Nossa Que lugar mais Legal Claro, eu já participei Daqui deste lugar, né gente Tá Meu estábulo, estábulo de dragões Eu tenho estábulo de Aqui, ó Limãozinho Agora mudasse Também tá, agora, ó Veio o outro, tá pronto Olha, gente, eu não preciso ler Depois Teve uma vez que já Que o meu pai e a minha mãe já leram Então eu vou falar Ela disse que Oh, mas que fofo Acho que vocês vão se dar bem juntos E nananã E nananã Agora Sabe por que tá com essa setinha Em cima da minha cabeça? Olha quanta gente que joga Agora junto comigo Aham E eu queria saber Onde eu estou no lugar do mundo? Estou Na Escola de dragões Deixa eu ver Eita Eu estou no mesmo lugar assim Olha isso, gente E outro videozinho Esse videozinho aqui É muito louco Olha só o que aconteceu Tava tendo uma guerra Que vocês não vão acreditar No que vai acontecer no final Aqui desse videozinho Que bom que ninguém Estava lá pra se machucar Vixe E afundou E afundou E afundou Meu Deus Foi você Foi você não Não foi você Claro Porque ele tá jogando Ai Que susto Que susto Que a garota me deu Vem cá Vem cá Vem cá Vou passar pelo Acorda Ai garoto Ai Tá Vou dar isso aqui Pra ele Pronto Pra alimentar A energia Dele E todos Que estiverem Com alguma Coisinha Na cabeça Não estou Dentro dessas Estrelinhas Todo mundo Cadê Que eu preciso Falar Entendeu Com eles É igual Aqueles pontos De interrogação E tudo mais Clamação Por enquanto Por enquanto Ninguém Está precisando Da minha Ajuda Então Já sei Vamos mudar De dragão E vamos dar Uma voadinha Porque sim Os filhotes Não conseguem Olha Gente A gente Já já Vai acabar O vídeo Mas vamos ver O que o Soluço Tá falando Lamento Interromper Mas estamos Sendo atacados Se não é um vilão É outro Aralde E seus homens Trouxeram Algum tipo De dispositivo Explosivo E precisamos Detê-los Valca Proteja Os ninhos Os dragões Venha Comigo Ludo Feroz Vamos ver O que podemos Fazer Gente A gente Tá falando Agora Muito bem Dá para Ver Que você Se adaptará Muito bem Fale com o diretor Ele é o professor Que está na frente Do prédio Da escola Então peraí Então quer dizer Que o diretor É a mesma pessoa Que é o nosso professor Deve ser Mas eu sei Que este primeiro vídeo Foi sensacional Para a gente Conhecer o joguinho Saber como é que joga Entender um pouco ele Na verdade Para você Entender um joguinho Pois eu já jogo No meu outro celular Pois é E no próximo vídeo A gente começa As missões Não é mesmo Luísa E é isso aí Pessoal Quem gostou Dê o like Se inscreva no canal E continue Acompanhando Os nossos vídeos E não esqueçam De clicar No sininho Para não perder As nossas notificações Tchau Tchau E até a próxima Pessoal Tchau Um beijão Para todos vocês Que assistem Bonecos da Lu Tchau 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 Tchau